Bom dia, gente! Tudo bem? Bom, gente, como o título já diz, o vídeo de hoje é... Eu vou dar a minha cara a tapa... Ai, tô até com medo. A Júlia hoje vai fazer uma maquiagem em mim. Hoje vai ser eu que vou fazer maquiagem na minha mãe. Vamos ver o que... Vamos ver que bicho que vai dar, né? Vamos lá, eu vi alguns vídeos, algumas mães deixando as filhas maquiar elas, né? Então, vamos ver o que a dona Júlia vai fazer, tá? Eu vou, tipo... Dar uma paradinha pra depois... O que ela for fazendo, eu acelerar o vídeo, senão vai ficar muito longo, tá, gente? Então, até já, já! Começa, vê o que você vai passar. Filha rápido! Não vai dar tempo! Tá, tô! O que é isso? Rata! Tá! Segura minha boca! Pensa, atenção! Vai! Vai, vai! É... Ah! 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 Fica bonitinha, a minha borrada só. Tá, vamos! Rápido! Tá! O que mais você vai passar? Você quer saber bonitinha? Fica bonitinha! Fica bonitinha! Cora bonitinha! Outro Não sabe não, o que? Se você não sabe, muito menos eu. Quem mais você vai passar? Esse é o pó. É, o pó. Vira do lado de cá. Isso aqui. Já passei, mãe. Já? Já. Vou dar blush. Estou chorando aqui na barbunha. É, está na barbunha, não é, mãe? É por aqui. Blush. Vem. Você vai passar isso aonde? Você já passou no rosto, já aqui, ó. Em cima. É outra coisa. Última coisa. Não, agora não dá isso. Isso daí é bem antes. É a primeira coisa que passa. Eu quero que você passe um lápis de olho em mim. Não, esse daí não. Deus me livre. Se você passar esse daí, tipo, fazer delineado, eu vou sair daqui, tipo, igual a cabra cega ou panda. Aqui? Né? Aqui. Hum. Você tá zoando com a minha cara? Não. Cadê a tampa? Oi? Cadê a tampa? Você fica vendo vídeo de maquiagem e você, tipo assim, não aprendeu nada? É que eu não vi. Eu não vejo. Eu assisto o desenho. Só fica assistindo o desenho, né? Eu tô achando que até é meu filho, gente. Tá rindo. Que foi, José? Você tá assustado? Não. Até a mãe tá. Vai me cega. Vai me cega. Vai me cega. Vai me cega. Pronto. Pronto, fofo? Pronto. Eu não fiz não, mãe. Tá ficando muito bom. Agora faz um delineado, por favor. Tá bom. Aonde? É aquele risquinho que a gente faz aqui. Não sei não, mãe. Você vai ficar muito bom, não. Vai. Ficou torto esse lado? Não, não. Não, não. Não, não. Caiu. Ficou só um pouquinho. Não ficou torto esse lado aqui? Não. José? Oi. Tá bom, já chega, né? Tem mais alguma coisa pra gastar aí? A mãe quer não passar o seu... Esse aqui? Passo. Tu quer passar? Sim. Pode passar. Pior não vai ficar? Pior não vai ficar. Pior não vai ficar. Acabou? Acabou? Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Se vocês acham que Maria José e Babuzinha fizeram a make ruim, olha a minha situação. tá? Não vai ficar. gente, o vídeo de hoje foi isso eu jurava que ia sair uma coisa melhor sabe olha a minha sobrancelha eu nem acho ela aqui tá então é isso, vocês gostam desse tipo de vídeo curte, compartilha, comenta tá faltou uma coisa faltou o que, pelo amor de Deus ande logo cuidado, presta atenção pra não abrir e derrubar tudo não, você não consegue nem abrir deixa quieto então o vídeo de hoje foi só esse, tá gente tchau você gostou da sua maquiagem? você acha que você leva jeito pra maquiadora? tchau gente